Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do nosso querido Uou. Bom, agora com esse evento de pré-patch aí das invasões, vou estar mostrando pra vocês aí como conseguir 3 brinquedos muito fáceis aí pra estar aumentando sua coleção e até um deles são maneiro, beleza? Bom, com seu level 100, assim que você aparecer a missão pra você fazer as missões à costa partida, né? Que vai pegar o navio e vai lá pra ver lá a história. Aqui no caso tem que ser a horda. Por que na horda? Porque na horda é que os brinquedos estão disponíveis. Depois que você comprar na horda, ele também vai ficar disponível pros personagens seus, inclusive da aliança. Na aliança também vai ter um NPC semelhante, mas que não vende esses brinquedos, que vende os itens inúteis que não servem pra nada. Não por enquanto. Também acho que nem vai servir. Então assim que vocês pegarem a missão da costa partida, na horda, que vai te levar aqui, ó, a volta da legião, pra fora de Ogrimar, vocês não entregam. Vocês vêm aqui, bem onde que eu tô aqui, ó, perto do porto aqui, ó, neste NPC aqui, ó. Ele vai estar vendendo os brinquedos e um item cosmético, que quando você dá transformiga ele lá, ele esconde os pés. Meio troll, né? Meio coisa de troll, né? E aí? Aqui, ó. Vamos comprar. E os três brinquedos. O tambor espiritual de Saint Jim, o encolhe-corpo integral, e a fralte de Shantish. Sei lá como é que fala. Essa fralte de Shantish e esse encolhe-corpo integral, eles compartilham o cooldown. Então você usa um ou usa outro. Mais um cooldown pequedinho em 30 minutos. Deixa eu prender aqui. Falou disso. Deixa eu prender aqui o tambor. Encolhe-corpo. E a fralte. Beleza? Deixa eu usar algum deles aqui pra gente ver. Vamos usar aqui. Tenho a fralte primeiro. Faz com que cobre selvagem em cima você por um minuto. Aí eu vou colocar umas cobrinhas aí quando você for lavar atrás. Nada demais. Vamos ver aqui. Cadê o outro? Ah, o tambor. Involta-teis tambores. Qualquer um pode tocar. Bacana. Vamos ver o outro. Tá faltando encolhe-corpo. Agora eu quero vir pra me achar ele. Deixa eu ver aqui. E aí ele aqui, ó. Ah, bem massa. Caralho, velho. Aqui tá... Ah, deve que entrar em combate e deve que sai. Porque, nossa... Selecionar esse trem aqui deve ser... Um saco, velho. Beleza. Então é isso aí, galera. Antes de vocês começarem as quests da missão da Costa Partida, de Ogrimar aqui. Na horda, no caso. Vocês venham aqui e compram esses brinquedos aqui. Que compartilha pra conta inteira. E é mais três brinquedos aí pra sua conquista. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar. Se inscreva no canal aí. Valeu, falos! E aí E aí E aí Tchau, tchau.